Eu sou Kaline Braga, sou jornalista esportiva, apresento o programa na TV Jornal, falo de esportes e é um bom votar aqui hoje, na minha segunda pré-inicial, no Jogos dos Soares, no 2020 da Especife. Um bom apoio de seus respectivos treinadores e sugestões. É, muita gente teve vida, muita gente viu, nesse dia de hoje, preparando todos vocês, alunos, refinantes e atletas, por que não? Dando conta de dar a nossa série de horas de agarra, já no Jogos dos Soares, todos os treinadores. O Jogos dos Soares Revolve o principal que o viva em discussão! Revolve o principal comércio e perdoe! Caramada! Revolve o principal com o José Eduardo! Revolve o principal comércio e perdoe! 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 É o que se faz compara no oncológico. É o que se faz com ela. É o que se faz com ela. É o que se faz com ela. E como esse paladão é todo de rio e lágrimas. E como esse paladão é todo dia. 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 É dor dohtucilado... É dor dohtucilado que tem que pregar Mas falta o tempo É dor dohtucilado que tem que pregar É dor dohtuciladoo É dor do formal que tem que pregar É liberdade que vive na ruasça do corpo É dor do authenticidade É dor do Matthel conduz Aplausos 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 Santos Assoha Aplausos Aplausos E mesmo momento, com os meus outros, sempre sempre A gente tem que fazer o que é 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 o que é. Obrigado. Obrigado. O secretário Fred Amoncio, por favor, Fred. O secretário do Recife, João Campos. O presidente da palma do vereador, o reverendo Chateaubá. O zagueirão, xerife, Dani Moraes e o craque, fera, Fernando DDI de beat soccer. Representa bem no vulcanos. Boa tarde, pessoal. Minha animação é essa? Eu que dava. Que experiência, que dia. Esperamos muito por isso, viu? Os copos mais comendo e me oportunizando momentos inesquecíveis. Vamos cumprimentar todos os meus colegas aqui. Especial, o prefeito que eu tenho aqui pela presença, pela população, pela chance. O secretário Fred, o senhor me confiou na missão. Eu vou até o fim, viu? E vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. Já vai dar tudo certo. E, gente, eu vou fazer uma forma muito misturada aqui, na verdade. Hoje estou gestora de esportes educacionais na prefeitura. Tentando desenvolver um trabalho para que vocês possam, um dia, acordar e dizer assim, hoje eu quero ser atleta. E vocês vão poder escolher ser atletas. E aí eu posso dizer com muita propriedade o que vale a pena, tá? Eu dediquei com os meus 39 anos, 20 aos treinos profissionalmente. E até hoje eu consumo esse produto que eu venho chamar esporte. Pelo fato de eu ter tido a chance de escolher ser atleta, eu fiz minha primeira viagem de avião que eu vou competir. Primeira vez que eu viajei para falar do Brasil, para competir. Os idiomas que eu aprendi a falar, porque eu viajei para competir. Tantos amigos que eu fiz. Então, eu entendo muito bem a importância do esporte na vida de cada um de vocês. E hoje eu estou no esporte, como gestora pública, para tentar fazer com que vocês possam, assim como eu realizei todos os meus sonhos como atleta, vocês também possam realizá-los. Então, minha gente, esse palco aqui está cheio de gente que meteu a mão para que a gente pudesse fazer esse momento acontecer. A equipe da Secretaria da Educação inteira, que eu não estou dizendo, isso não está cometendo uma injustiça. A gente tem lá na executiva eu, o Hugo, o Elton, a liderança minha, o Guilherme, na parte da comunicação e tudo. As pessoas que ajudaram a gente a adquirir, a comprar e fazer com que esse momento pudesse ser realmente a realização de um sonho. Quando eu entrei na Prefeitura, em 2017, as pessoas diziam, o Guilherme, antigamente o Geraldão optava para os jogos escolares. E a gente está vendo o Geraldão aqui cheio para esse evento que vai fazer abrir muitas portas nas minas de vocês. Então, vocês são os verdadeiros protagonistas desse evento. e que vocês acordam querendo ser atletas e vocês possam, de verdade, assim como eu fui, escolher ser atleta. Tenha uma vida transformada pelo esporte, o motivo é meu. Essa é a minha missão. Valeu, galera. Obrigadão. Obrigado para todas. Fazer um primeiro cumprimento muito especial para todos os nossos estudantes que estão aqui presentes, sejam aqueles que estão competindo, sejam aqueles que vieram torcer por suas equipes, torcer por suas escolas, para representar suas escolas. Fazer agradecimento também a todos os gestores, professores, que contribuíram para a gente poder estar organizando esse evento bonito. Cumprimentar o nosso prefeito João Campos, agradecer ao prefeito João Campos todo o apoio que ele vem dando. A gente está tendo a oportunidade, pela primeira vez, de organizar os nossos jogos escolares no Recife dentro da Secretaria de Educação, com o apoio de toda a nossa equipe da Secretaria de Educação, dentro dos nossos gestores e também de todo o time da equipe de esporte. Em breve, é com o nome aqui nas palavras. Só quero dizer, Fred, que mais uma vez vocês acertam em fazer esses jogos escolares desse tamanho. Eu acredito que a Educação e os escolas eles andam em paralelo. E a gente está tendo uma grande oportunidade de fazer aqui no Recife os jogos escolares, dessa vez batendo o recorde de envolvimento das escolas, de inscrições dos alunos, e dando também a oportunidade de acontecer aqui nesse ginásio, que tantos atletas profissionais passaram por aqui, que recentemente estávamos recebendo aqui a seleção brasileira de vôlei masculino e feminino, atletas profissionais de alto rendimento. Quem vai ser campeão aí? Levanta a mão. Só quem vai ser campeão aí? Agora eu estou gostando do ponto de vista. Mas vocês já são campeões. Tudo que está aqui já é campeão. Porque através da educação, através do esporte, vocês estão melhorando a vida de vocês, da comunidade de vocês, da família de vocês. E a gente só tem que apoiar iniciativas como essa e parabenizar esse time da Prefeitura que é campeão também no dia de hoje. Iane, Fred, João, todo esse tipo de variadores que faz parte dessa vitória de vocês e que vocês tenham a oportunidade de ganhar e de perder, de aprender a liderar, de aprender a trabalhar em equipe, de aprender a juntos, para construir esse futuro melhor. É isso que vocês vão aprender nesses jogos também. E eu tenho certeza que vai todo mundo ser campeão. Os mais ou o menos, mas vai todo mundo ser campeão. Boa tarde, pessoal! Boa tarde! A alegria! É uma alegria poder vir aqui hoje, ver o Geraldão Atado. E dizer rapidamente a vocês que meu coração está cheio de emoção e ver mais de 4 mil estudantes da rede municipal do Recife reunidos no Geraldão e dizer a vocês que esse ginásio é de vocês. Esse ginásio é da nossa cidade. Esse ginásio é um palco para os atletas da nossa rede. E aqui, Anny, lhe saudando, lhe parabenizar. A gente tem a alegria de voltar no Recife com uma medalhista olímpica para condenar toda a rede de esporte da secretaria. Quero lhe parabenizar e dizer a vocês. Tem muita gente jovem, mas Anny Marques foi um atleta e medalhista olímpica de Pernambuco para o mundo. E hoje cuida de tudo isso que a gente está aqui. Saudar o secretário Fred, Rinaldo, Chico, Romerinho, Marco Aline. Saudar o deputado Pedro. E dizer a vocês que aproveitem essa oportunidade. Nós batemos recorde de inscrição. São dois mil e cinquenta e um alunos participando. E no dia de hoje mais de quatro mil alunos participando da abertura. E eu lembro quando chegava a época dos jogos. Era uma época que eu gostava muito. Eu não era nem tão ruim, nem tão ruim. Eu gostava de jogar bola, jogar vôlei. Fazia diferença na quadra. E agora eu estou com medo de participar dessa abertura. E eu quero desejar a vocês um bom campeonato. Que joguem limpo, que se dediquem, que façam da educação uma oportunidade de transformar a vida da nossa cidade. Mas eu vim aqui no FUNCLAB pra declarar a abertura. Então eu me pego no meu lugar. E queria declarar aberto os jogos escolares do Recife de 2023. Muito obrigado. Obrigado.